Sejam bem-vindos a mais um quadro Perfil, aqui na TV Web Festivalda, esse quadro maravilhoso que a gente mostra um pouco da trajetória da banda, o material, acontecimentos e fala um pouquinho também sobre os integrantes. Então solta a vinheta aí porque hoje tem mais perfil e a gente escolheu a Mari Blue. Desde 2011, quando passou a se dedicar integralmente à música, a cantora Mari Blue vem se destacando pelos festivais Brasil afora. No passado, a mineira radicada no Rio de Janeiro dividiu seu tempo das atividades musicais com as atividades teatrais. Não é à toa que no currículo da moça, além de cantora e compositora, ela também é atriz e produtora. Toda essa versatilidade se reflete na sonoridade e suas apresentações, onde passeia com segurança pelos gêneros de rock e pop, trazendo frescor à música popular brasileira. E como a Andorinha só não faz verão, a Mari é acompanhada por uma banda afiadíssima, composta por João Cantibia e Mari Wemiser, que dividem baixo e guitarra, Frederico Pupi no violoncelo, Gabriel Barreto na bateria, além, é claro, da Mari Blue nos vocais e teclados. Foi com essa formação, no final de 2016, que saiu Fruto da Flor, seu terceiro álbum, onde pela primeira vez ela assinou todas as composições. E a faixa Menino ganhou um singelo videoclipe. E foi nessa onda que a Mari Blue e a sua banda se apresentaram no Web Festivalda e levaram o prêmio de melhor cantora e melhor guitarrista. Está sendo muito legal, muito importante, porque eu sou uma artista completamente independente, como todos aqui, e eu levo isso muito a sério. Eu produzo tudo da minha carreira nesse estágio e esse festival é com certeza uma grande oportunidade de expandir esse meu universo que eu já venho construindo há um tempo e que está cada vez melhor, com mais resultado. É a primeira vez que eu me inscrevo e foi ótimo estar aqui. E esse foi o perfil de hoje. A gente vai deixar aqui na descrição todos os links para as redes sociais, os trabalhos, videoclipes e canal da Mari Blue, para vocês conferirem um pouco mais do trabalho dela, porque vale muito a pena. É pobre, é preto, é pobre, a cara que nos pode conversar, é pobre, é padre, é pobre, a cara que nos pode tocar no assunto. A gente vai deixar aqui no assunto.